Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Buckshot with Subs. Exatamente, os inscritos estão participando de mais um jogo de sorte ou azar aqui. Hoje estamos aqui de novo nessa mesa para uma reunião, onde teremos decisões complicadas. Vez de Luzia, Luzia Gnômia, ela está decidindo quem ela vai começar a atacar. A dela ali tá até diferente, tá até verde, né? Agora sim. Agora quem começar é aquele que vai tomar depois. Então é uma chance só. Já errou. Então ela começou já olhando pro Paulo Bozo e já errou. Paulo Bozo pode revidar ou ele pode escolher outra pessoa aleatória. Aí depende muito da decisão dele agora. O que será que ele vai decidir? O que Paulo Bozo vai falar? Paulo Bozo não tem nem conversa. Ele nem esperou o tempo passar e já mandou o único cartucho que tava ali sem dó preparado. Agora olha a cara desse cachorrinho, mano. Esse cachorrinho ele só absorvou tudo até o momento. O cachorrinho, ele tá bombado. Você pode ver que ele treinou pra atacar hoje. Mandou no Paulo Bozo. Mas ele sabia que tava vazio. Pode ser uma bala de amizade ou uma bala que, ó, Paulo Bozo fica esperto. Cachorrinho bombado não tá pra brincadeira. E, ó, vamos lá. Ó, três cartuchos cheios, três cartuchos vazios. O que será dessa grande aventura? É o que vamos descobrir. Agora eu continuo, galera. Então eu já vou usar aqui o Blocks. Beleza. O que eu vou fazer? Já vou encerrar isso aqui. Agora alguém aqui vai dar azar, tá? Irei ficar, God. Irei ficar. Você irá ficar? Me ferrei. Luzia já falou me ferrei. Mas, esse cachorro tá muito bombado e ele tem itens muito bons. Então eu vou tentar nele. Vamos ver. Sorte ou azar? Tô falando o cachorro bombado. Ele é tão forte, esse cachorro, que na hora que a munição foi sair, ela saiu, encarou o cachorro bombado, ficou com medo e voltou. Não é que tava vazio. É que ele botou medo nessa munição. Porque esse cachorro bombado é outra história. Agora vamos ver a decisão de Luzia. Vamos ver. Ela tem dois refrigerantes, tem três munições cheias e uma vazia. Olha lá. Perdão, cachorro baqui. Cachorro baqui. Ai, caramba. Vamos ver. Agora a decisão, Paulo Bozo. O que será que ele vai decidir agora? Luzia, cachorro, duas vidas. Eu e Paulo Bozo, três vidas. Ele tem dois cartuchos cheios e um vazio. E ele tem um refri. Ele tem um blocks. Backdog, Paulo Bozo, menina Hulk e Godenote Careca. Tá, você errou ali. É duas balas. Todos me odeiam. Vai errar. Nossa, saiu. Não é um cachorro. Ele não é um cachorro. Agora eu entendi porque era tudo mentira, mano. Ele era um careca. Credo, mano. Vou tentar no Paulo porque o Paulo tá com três vidas. Vamos ver. Beleza. O cachorro é um careca. Ele não era um cachorro, galera. Que isso? Calma aí, paizão. Você entra aqui com fantasia de cachorro pra ser fofinho. No final, você é um careca. Agora eu entendi. Luzia, são duas pessoas com três vidas. É une, done e te, salame, mingue. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Caramba, mano. Ela fez igual o Ronaldinho. Olhou pra esquerda e mandou pra direita, assim, ó. Que isso? Ronaldinho? Tudo bem, menina Hulk. Tudo bem. Agora é a minha vez de me vir. Nossa, tem muita munição. Agora vai começar com o Paulo. Depois é eu. Vamos ver o que o Paulo vai decidir. Tem muita munição, hein. Eu acho que arriscar, acerrar, seria algo, né? Vamos ver. Me prendeu. Aí, aí, pedir salve. Já, já era, galera. Já era. Já era. Acabou. Acabou. Nossa. Se essa munição que você der for a fake, mano. Meu Deus. Nossa, Luzia. Mandou a menina Hulk ir lá pro... Lá pro... Lá, lá, lá. Lá pra longe. Vamos lá. Agora eu e tu e tu e eu. Vamos ver. Vai usar a bebidinha? Errou. Errou. Tá. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou usar isso aqui. Vou tomar um refri. Vou usar o refri e vou tomar a vida. Vamos lá. Recuperar a vida. Usar o refri. Tá. Era isso. Era tudo... Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Não tem problema. Tudo vai depender no próximo round. Ainda vou ficar com uma vida. E o próximo round pode ser que... Se decida. Porque eu vou começar o próximo round. Então vamos ver. Tudo vai ser decidido no próximo round, hein? Vamos lá. Tô com uma vida só... De pedir salve, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aí. Quais itens eu vou ganhar? Tá. Itens bons. Eu vou começar... E... Ihhh... Ihhh... Agora é o seguinte. Eu vou contar muito com a minha sorte agora. Se eu não der sorte agora... Acabou. Acabou o jogo. Ó. Então o que eu faço? Primeiro eu te prendo. Beleza? Aí eu vou arriscar agora. Vou arriscar. Vamos ver. Obrigado, itens. Obrigado, itens. O Paulo Bozo não pode mandar bala. Então assim... Esse item da algema veio no momento certo. GG demais. Agora ó... Vou cerrar... Vou aqui ó... Como eu gosto de me divertir... Eu venho aqui ó... Olha lá. Eu faço... Não vai sair a ponta não, né? Ah tá. Ah, que susto. E agora acaba o velório. Hehehehehehehehe. Hehehehehehe. Hehehehehe. Mais uma vitória linda e maravilhosa. Vamos mais uma aqui galera. Vamos mais uma. Bora. Vamos lá. Entre os próximos da fila. Lembrando que você pode participar também. Primeiro link da descrição. Você pode ser... Mais um que pode participar. E é isso. A galera forma a fila. Olha que organização bonita. Vamos mais uma partida aqui. E vamos lá. Beleza. Tá. Dois cartuchos vazios e um cheio, hein? Eu vou começar. Então. Unidu, ni, te, salame, mingue. O escolhido foi você. Vamos ver. Eu nem tava... Toma. Tomou. Já era. Vamos ver o próximo. Próximo. Vamos ver qual que vai ser a decisão. Aqui a gente já começa rápido assim, hein? Na loucura. Vamos ver qual que vai ser a decisão. Pegou. Segurou. Ai, caramba, mano. Tá. Só que aqui que tá. Mercúrius agora vai mandar uma bala invisível. Uma bala inexistente. Não tem nada. E aí quem vai começar na próxima é a Ena. Então a Ena pode começar com muita munição e poucos cartuchos vazios. E aí vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Ó. Nossa. Três, três, galera. Três vazios e três cheios. Vamos ver o que que Ena vai decidir, ó. Tá com fogo na boca. Tá com fogo na cabeça. Tá com fogo na boca. Tá pegando... Ó a cara de brava. Ela tá querendo... Só que aí mandou uma fora. Aí mandou assim. Rapaz. Aí, meu amigo. Vamos nessa. Minha aranha, você foi salvo por agora. Vou tentar fazer um negócio aqui agora. Vamos ver. Ih! Ih, rapaz. Tá. Não vou serra ainda. Muito arriscado. Vamos ver. Nossa, Mercúrius. Que azar, mano. Fui mandar uma bala ali na amigável pra ir errar, né? Mas, né? Infelizmente, a sua sorte estava contada. Vamos ver. Qual vai ser a decisão do Arana? Ó. Beleza. Mandou no Mercúrius. Mercúrius vai mandar em quem agora? Munição tá toda travada. Ó. Mercúrio vai decidir agora o que que ele vai fazer, Mercúrius. O Mercúrio só tem munição vazia, né? Parando pra analisar, ele só tem munição vazia mesmo. O que que ele vai fazer? Ó. Olha só, hein? E ainda mandou assim. Olha só, hein? Isso é só um aviso. Mandou, fez o cleque e falou, ó. Que você fica avisado. Beleza. Duas serras e um blox. Ó. Tem muita... Tem três munições aqui, hein? Olha. Ena, você tem uma decisão muito boa, hein? Dá pra fazer uma brincadeirinha aí bacana. Vamos ver. Qual que vai ser sua decisão? Tá. Já vai mandar o balaço. Beleza. Eu vou usar o blox. Eu vou usar o blox aqui. E vamos ver no que vai dar, porque... Eu quero ver se consigo dispensar o cartucho. Hum... Tá. Assim fica até mais divertido. Tá. 2, 2, 3. Vamos lá. Vamos tentar empatar isso. 2, 2, 2. É isso. O engraçado é que eu tô aqui, ó. A visão que eu tenho, eu só fico analisando o que que tá rolando, né? Ambos estão com duas vidas agora. Tudo pode ser terminado com uma serra. Ou pode ser terminado com qualquer outra bala de dois, né? Ó. Beleza. Sem bala de novo. Vamos ver. Mercúrios agora vai começar a partida. Subiu. Nossa, eu tô com muita serra. Meu Deus. E não dá pra somar as serras, tá? Usou a serra uma vez. Não dá pra multiplicar por 4, 6 de dano. Não. É só duas vezes de dano e não dá pra serrar mais. Mercúrios tem dois blox. Vamos ver. Recuperou a vida. Vai eu tomar o... Beleza. Usou. Dispensou um cartucho vazio. Decisões. Tomei. Agora eu tô empatado com Arana e Hiena. 2, 2 e 3. Estamos empatados aqui. O jogo cada vez mais fica arriscado agora. A partir de duas vidas, já fica muito arriscado, tá? A partir de duas vidas. Beleza. O Mercúrios agora vai ficar preso. Então, ele não vai jogar. Vai ser pulado pra Hiena. Hiena conseguiu tirar uma munição vazia. Vamos ver qual que vai ser. Serrou. Vamos ver qual que vai ser a decisão. Quem ela vai escolher? Caramba. Caramba. Nossa. Pera aí. Pera aí. Dá pra eliminar... Dá pra fazer um negócio louco aqui agora, mano. Infelizmente... Vai de comes, mano. Infelizmente, você não vai mandar bala. Ou... Não. Você tá com um item bom. Vai voltar pra Hiena. A Hiena vai dar outra bala. Minha Arana já era. Agora, Mercúrios não vai jogar. Hiena pode serrar e dar mais dois de dano. Minha eliminando ou deixando Mercúrios com um de vida. Vamos ver. Sua decisão, Hiena. Tá na sua mão. É uma jogada e tanto. E na próxima partida, vai ser eu. Porque pulou Mercúrios. Então, eu vou começar a próxima partida. Nossa senhora. Olha quem voltou. Grande DV. DV. Valeu, meu amigo. Caramba, tá sumido, hein? Voltou. Vai, Hiena. Sua decisão tá nas suas mãos. O que Hiena vai escolher? É agora. Até o DV ressuscitou. O DV ressuscitou e a Hiena vai escolher. Já era, galera. Pra mim, dessa vez, não deu. Dessa vez, ela protegeu a enfermeira. Mas é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, então. Partida boa. Uma vitória e uma lapada. É isso. Olha que galera bonita. Dá pra participar também no primeiro link da descrição. Tamo junto. Esse daqui foi Bookshot with inscritos. Bookshot com os inscritos, galera. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!